Em Goiás, produtores encontraram lagartas cartucheiras nas lavouras de soja. As pragas atacam as folhas e os caules em desenvolvimento e a planta pode, inclusive, morrer. Nessa fazenda em Rio Verde, o agricultor calcula uma redução de 10% na safra e, ao mesmo tempo, mais gasto para combater as lagartas.